Música Com a presença da presidente do caprichoso Márcia Baranda e do garantido Telo Pinto, foi anunciado na manhã desta terça, 21 de junho, um projeto que visa a sustentabilidade dos resíduos produzidos nos galpões dos Bombaz. Segundo a supervisora comercial da empresa Rio Limpo, responsável pelo projeto, dez tambores de coleta seletiva de lixo serão instalados em pontos de grande concentração em Parintins. A nossa intenção é manter a possibilidade de renda de todos, de alguma forma ajudar com que o festival continue de uma forma muito melhor. O projeto uniu os presidentes dos bois rivais. A gente unido, a gente consegue fazer um belíssimo trabalho e dar o destino digno. Nós saímos do discurso e vamos praticar a preservação. Quem também vai se beneficiar com o projeto são os catadores de lixo de Parintins, que vão ganhar dinheiro com o que conseguirem recolher de resíduos durante os dias do festival. Música